Você sabe o que é uma guarda? Não? Então presta atenção no vídeo de hoje. Olá pessoal, sou o Shidoshi Ricardo Morganti e hoje eu vou falar pra vocês sobre a guarda. Não é o guarda não, que o guarda é o policial. É a guarda. Bem, muitas pessoas elas têm dúvidas porque elas acreditam que guarda só acontece na luta traumatizante, que é fazer a guarda de luta. Mas a guarda é todo o sistema que nós temos defensivo pra nos proteger dos adversários. Por exemplo, no traumatizante nós usamos como guarda a mão, as mãos, que é a guarda de luta, né? Nós também temos a guarda de pé, né? Por exemplo, o Jodan Rizal Ke é uma defesa que nós temos com as pernas. E fazem parte do sistema de guardas. Na luta desequilibrante, a postura Jigotai, que é a postura de defesa na luta desequilibrante. Também usamos os braços para impedir que o adversário venha até nós. E na luta de chão, nós também temos a guarda, né? Onde nós deitamos e com as pernas nós nos protegemos do adversário para que ele não avance e não nos pegue na região do pescoço e dos braços. Por isso, nós temos três tipos, basicamente, guarda para a luta traumatizante, guarda para a luta desequilibrante e guarda para a luta de chão. Então não é só isso aqui que é guarda de luta. Tá certo? Valeu pessoal, um abraço e até mais! Obrigado! Obrigado!